Hoje é dia de Sabadinho Bom, na Praça Rio Branco, centro histórico da capital. Por lá, o grupo de crioulos, é, eu acho que é isso, de crioulos, né? Não vai deixar ninguém ficar parado ao som de muito samba e pagode, não é isso, David? Pois é, amigo, estou aqui no Sabadinho Bom, hoje com a movimentação abaixo do normal, talvez por ser véspera de eleição, então a movimentação é bem abaixo do comum aqui. Ó, está tocando a banda de crioulos, uma banda tradicional aqui de João Pessoa, e que costuma atrair muita gente, costuma atrair muitos espectadores para curtir essa festa. Então, olha, eles começaram a tocar por volta de meio dia, estão ali colocando o povo para dançar, quem não quer dançar está sentadinho, está tomando a cervejinha, está tomando água de coco, está um sábado de bastante calor aqui em João Pessoa, a previsão é que a apresentação dure até duas horas da tarde, mas a festa não acaba não, porque os comerciantes aqui se organizam, contratam bandas particulares, e a festa aqui entra pela noite. Então, para você que não tem programação ainda para esse sábado, vem para o Sabadinho Bom, que é aqui no centro de João Pessoa, porque a festa está boa demais. Vai, Paulo Neto! Eita, David, que legal, que bacana, viu? Excelente oportunidade para você, durante toda a tarde de hoje. Sabadinho bom, centro histórico da nossa capital, música boa, samba no pé, alegria, com esse solzão que está fazendo João Pessoa, é sem dúvida uma excelente opção para todas as idades, viu? Logo mais, a partir das 16 horas, tradicionalmente tem a turma mais jovem. Mas agora, olha só, gente de todas as idades, minha gente, olha só, meu povo. Eita, o senhorzinho, a senhorinha, meus vovôs, minhas vovós, os coroas da minha cidade, estão aí, ó, só no pique, no clima. Banda de crioulos, olha aí, animando o Sabadinho Bom da Capital, é bacana, é legal demais, viu? Paraíba, obrigado pelo seu carinho. Tem mais, tem mais, Valdez, antes de terminar, não? Ah, vamos, mais imagem, né? Claro, merece, rapaz. Merece, terminar com essas imagens, porque olha só, rapaz, que bacana, viu, meu povo? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, não mude de canal, não troque de sintonia. Vem aí o programa especial Voto na Correio, trazendo todos os fatos sobre esse segundo turno em João Pessoa e em Campina Grande, tá bom? E eu volto, segunda-feira, 11h50, 10h, meio-dia, se Deus quiser, porque quando ele quer, não tem que não querer. Um beijo, Paraíba!